Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória. Seja bem-vindo a este momento tão especial, uma noite de bênçãos, de vitórias e de milagres na presença de Deus. Deus lhe direcionou, lhe conduziu para participar juntamente conosco deste momento de fé. Não é uma coincidência, não é por acaso que você chegou até aqui. Existe a provisão de Deus, o propósito de Deus e o agir de Deus para com as nossas vidas. A última palavra é de Deus para você. Deus está com você nesta batalha, nesta luta, nesta dificuldade. Você vai vencer esta enfermidade, você vai vencer esta crise, esta porta que está fechada vai se abrir e esta porta que está prestes a fechar, Deus a manterá aberta, porque o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. Chega de sorrir de uma forma disfarçada, demonstrando uma alegria que não existe, é tempo de você demonstrar uma alegria verdadeira. Sorri, alegre, contente, firmado e firmada na promessa e na presença de Deus, porque Deus lhe escolheu dentre uma multidão para falar com você nesta noite. Eu tenho uma palavra direcionada da parte de Deus para compartilhar ao teu coração. Fique comigo até este momento conclusivo de fé e Deus vai falar o mais profundo da sua alma e do seu coração. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero lançar um convite especial a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando e confirmando que após esta palavra, mais a oração, o resultado na sua vida será de vitórias da parte de Deus. Vamos meditar na palavra desta noite. Isaías capítulo 6 versículo 1 No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, o seu sequito encheu o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinham seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, Então disse eu, Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? Queridos, a palavra de Deus é muito clara e objetiva em destacar que o Senhor escolheu e chamou Isaías para ser profeta, para uma grande missão, para uma grande obra. O profeta Isaías agora estava prestes a iniciar o seu chamado na presença de Deus. O Senhor tinha propósitos para cumprir na vida de Isaías. Mas observa que este chamado se deu início num momento muito difícil. O texto inicia frisando claramente que no ano em que morreu, o rei Uzias, Isaías tinha uma consideração muito grande pelo rei Uzias, a quem diga que era seu amigo próximo. E foi no mesmo ano de perca, no ano de luto, foi no ano de dor, foi no ano de tristeza, de percas, que Isaías teve um encontro profundo com Deus. Deus marcou a vida, a história de Isaías em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio ao problema, em meio às tristezas e às angústias, para lhe colocar de pé e para entregar sobre ele uma grande missão de prosseguir como um profeta nas mãos do Deus da Bíblia. É por isso que muitas das vezes muitos não compreendem por que estão passando por momentos tão difíceis em suas vidas. Querido, Deus está te chamando. Deus tem uma grande obra a fazer na sua vida. Sempre antes de uma grande vitória, de uma grande bênção, vai surgir uma grande luta, uma grande tempestade, uma grande aflição. Lutas vão acontecer, vão surgir. Deus está provando você para lhe aprovar. Deus está testando você. É preciso que você permaneça firme no dia mau, no dia da angústia, no dia da diversidade. Resista o inimigo e ele fugirá de vós. permaneça firmado, firme em Deus, inabalável em sua presença, confiando na sua palavra, esperando o cumprimento das promessas, porque Deus vai cumprir. A Bíblia diz que naquele dia, Isaías viu a presença do Senhor. Ele viu ali os serafins que estavam sobre o trono de Deus. A Bíblia diz que em certo momento o Senhor bradou, após o anjo pegar uma brasa viva tirada com tenaz do altar e tocar nos lábios de Isaías, porque Isaías dizia, O anjo pega a brasa e toca nos lábios de Isaías e diz, purificado foi os teus lábios, tua boca, purificado foi o teu pecado, em outras palavras ele obteve perdão do Senhor. Naquele momento o Senhor brada dizendo, A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías foi, Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se apresentou a Deus, como um soldado que se apresenta ao quartel militar, dizendo, eu estou pronto para a guerra. Eu estou pronto para defender a pátria. Você deve estar pronto para enfrentar os desafios, para servir a Deus como um bom soldado, que combate um bom combate, que faz valer o seu chamado na presença de Deus. Deus te escolheu não para andar cabisbaixo, não para se acovardar, não para se amedrontar, não para recuar, não para retroceder, Deus te escolheu para vencer, você é vencedor, você é vencedora. Então alegre o teu coração nesta noite, lance essa tristeza fora, tira esta fraqueza fora, tira esta angústia, esta preocupação, esta ansiedade fora agora, e se apegue com Deus, com a palavra de Deus. Ei, olha aqui para mim, preste atenção nesta palavra, esta palavra é para você, sim, é com você que o Senhor está falando, você está dizendo, mas será que é comigo? É para mim esta palavra? Sim, Deus está falando com você, e a palavra de Deus não volta vazia, é hora de você lutar, se colocar de pé e lutar, lutar pelo seu casamento, lutar pela sua família, lutar pelos seus filhos, lutar pela sua empresa, lutar pela sua vida espiritual, é hora de você se colocar de pé e lutar, dizer Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua vontade, eu quero lhe servir em espírito e em verdade, eu quero lhe obedecer, eu quero renunciar as coisas do mundo, e fazer o teu querer, aí Deus vai lhe abençoar, ele vai fazer de você, mais do que vencedor, mais do que vencedora, na presença dele, é preciso confiar, no poder desta palavra, porque hoje Deus está entrando com provisão na sua vida, na sua casa, Deus está mudando a página da tua história, para lhe dar a vitória, para lhe abençoar, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, meu Deus e meu Pai, a tua palavra é pura, viva e eficaz, eu intercedo agora, por essas vidas que estão comigo, neste momento de fé, eu intercedo agora, por todos esses pedidos de oração, que estão sendo apresentados agora, Senhor, esta mulher que não tem forças para prosseguir, não sabe o que dizer, o que fazer, e nem para onde ir, aqui é deste coração, sustenta com teu poder, e com a tua presença, que a tua unção venha sobre ela agora, renovando, restaurando, curando, libertando, transformando, pelo teu poder, e pela tua soberania, eu abençoo cada um dos teus filhos, nesta noite, que tenhamos uma noite de bênção, e de vitória, na presença do Deus da Bíblia, seja abençoado agora, seja abençoada agora, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém, compartilhe este momento de fé, com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra, mas oração, o resultado, é vitória, até o próximo momento de fé, na presença do Deus da Bíblia, e não se esqueça,